Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E aí, tava com saudade? Faz tempo que eu não gravava pra vocês, né? Pois é, não tava tendo tempo, depois tinha muita correria, coisa vai, coisa vem, muita coisa aconteceu, muita coisa eu não gravei. E vamos começar a contar pra vocês a partir de agora. Algumas mudanças começam, já começou por aqui, né? Quem já reparou alguma coisa de diferente? A porta aberta. Já comecei errado, já comecei dando um baita spoiler, né? Mas tá bom, vamos lá. Olha a sala de casa, gente. Pera aí, vamos virar, olha aí, mais fácil. Notam alguma diferença? Toda, né? Cortina, relógio, sofá. A cortina não tinha, o sofá tinha, o relógio tinha, mas cadê? Tá faltando alguma coisa, vocês não acham? E aí, dona Pink já tirou do lugar aqui. Cadê? Cadê, dona Penélope? É, deixa eu acender a luz aqui, vai ficar um pouquinho melhor, não vai mudar muito, mas vamos começar o vídeo com uma notícia meio triste. Não temos mais a Penélope entre nós. ela, do nada, foi na época do frio, mas acho que não tem nada a ver, porque ela tem a pedra aquecida dela, ela tava dormindo em cima, normal, como sempre fez. É, mas do nada, da noite pro dia, ela acordou morta. Eu tinha ido dormir, era umas dez e pouco, não lembro que dia exatamente era, já faz bastante tempo, uns dois meses e pouco, na verdade. Eu tinha ido dormir, eu vi que ela tava dando a volta na casinha dela, que vocês lembram qual é, ela, eu vim, apaguei a luz aqui da sala e fui embora deitar. Outro dia eu acordei, ela tava meio que indo ainda, falei, caramba, como assim? Ela tá na mesma posição que tava ontem? Achei isso muito estranho. E resolvi ir lá olhar ela, quando eu cutuquei ela, ela não se mexeu. E, bom, às vezes ela tá gelada, é normal, né? Mas ela não tava gelada, ela tava na temperatura normal, mas meio molinha ainda. Eu até achei que ela pudesse estar viva, mas não tava, já tava morta. Não tinha nenhum sinal de nada. Não é isso. Infelizmente perdemos ela. Eu tava bem chateado, acabei nem gravando nada. E falei, ah, já não tô gravando nada, eu vou ainda gravar que o bicho morreu. Aí eu falei, ah, não vou gravar. Aí com isso, eu, os camundongos eu também dei fim, né? Eu já vendi pra pet shop, um pouco dei pra amigo, que tinha muito camundongo, né? Porque eu não tinha mais o porquê eu ter esse gasto. Camundongo é legal, acaba ficando bem mansinho, mas eu tinha muito camundongo e preferi eliminar trabalho e gasto. Até porque o meu pai que tá me ajudando aqui em casa, por conta do meu serviço. Apesar que ele também se aposentou e ele gosta de vir aqui em casa pra cuidar dos bichos, mas enfim. Deixa eu virar aqui. Ali no quarto do meio da frente não tem nada. Aqui fica meus aviãozinhos, minhas bagunças. Deixa eu apagar a luz. As chocadeiras, que eu não tô usando mais. Mas tá ali, preciso usar qualquer dia. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aí. Cadê os bichos? Não tem mais bicho nenhum aqui dentro. Né, viu? Fala oi, Leão. Fala oi, Leão, uma piscadinha pro povo. Vocês não vão ver isso aqui. Vocês não vão ver isso aqui. Vai ver depois, calma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mesmo, ó. Lembra dessas gaiolas? Do Zing Neck, né? Que ficava aqui dentro de casa. Ficava lá. Henrique, por que você não deixa a porta aberta agora? Por quê? A pantera não, a pantera é boazinha. O leão também não. O leão entra lá dentro. Vai ficar com a gente lá dentro. Mas ele não faz xixi em nada. Nem lá dentro. Já esse rapaz aqui. Eu faço, pai. Eu gosto de marcar meu território, pô, pai. Eu gosto. Eu posso fugir em nada. Né, leão? Eu posso fugir em nada. Aqui tá cheirando, pai. Olha. Deu probleminha na pele dele de novo. Mas já tá quase bom de novo. Deu no pescoço. Tem bastante lugar. Enfim. Aqui estavam ficando as calopsitas. Sim, as calopsitas. Tá bem bagunçado aqui, olha. Cheio de coisa ainda. A gente vai limpar aos poucos. Eu queria gravar esse vídeo depois que limpasse tudo. Porém, se eu demorasse tanto pra gravar... Olha o pé de mamão, gente. Olha que enorme. Bem grandão. Só que é macho, infelizmente. Tem um mamão fêmea aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mamão fêmea. Esse aqui já deu bastante mamão. Aquele lá ainda não. É... Bom. O que aconteceu? Eu achei esse viveiro... Fazendo minhas entregas. Olha o tamanho disso, gente. Achei ele vendendo. Comprei. Não tava caro. Já era usado, né? Mas a gente lavou. Deu um jeitinho nele. Colocamos bastante brinquedo. Bastante coisinha pros agapornis. E soltamos os agapornis aqui. E onde que eu coloquei os agapornis? Eu coloquei eles... Aqui. Aqui. Nesse espacinho. Do lado do galinheiro. Ele cabia ali perfeitamente. Encaixou ali. Aí... Como eu tinha comprado essa máquina de lavar... O Zing Neck não podia mais ficar solto aqui dentro. Porque o que acontecia... Eles... Podiam picar todo o fio da máquina. Acabar com a máquina, né? Vocês sabem como é que é esses bichos. E aí... Deixa eu deixar assim. Eu coloquei o Zing Neck aqui. No viveiro das calopsitas. A gente lavou, limpou. Colocou eles aí. Eles estavam ficando aqui pra não estragar. Enquanto isso... As calopsitas estavam ficando aqui. Lá dentro... Do galinheiro. Ó o meu pezinho de pimenta. Ué. Ué, 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 ué. Pera aí. Como assim? Como assim? Eu achei que isso era um pé de pimenta. Porque olha só. Olha a pimentona. Só que tá dando umas bolinhas no mesmo pé. O que é isso? Ó. Pimenta. Tem um monte de pimenta, ó. Ó. Só que tá dando... Essas florzinhas e essas bolinhas. Ao mesmo tempo parece aquela maria pretinha. Aqui tem um pouco de rúcula. Tem cebolinha. Meu pé de couve que os cachorros arrebentou. A gente tem mais um pouco de cebolinha. Meu pé de uvaia. Minhas galinhas. Aí vocês estavam saudáveis das minhas galinhas. Eu não tenho galo, gente. Não lembro se eu... Nos últimos vídeos... Aí, ó. Ficava aqui, ó. O viveiro ficava aqui certinho. Eu não lembro se nos últimos vídeos vocês viram. Se eu cheguei a falar sobre o galo. Eu tô com... O Bruno deixou um galo lá pra mim separado. E uma galinha. Inclusive de uma cor que eu não tenho. Cor chocolate. Porém... Eu não consegui ir pra lá ainda. Ele também não conseguiu vir pra cá. Não é conversa de vez em quando. Tá corrido pros dois. Porque eu comecei esse serviço novo. Ficou complicado. Mas... Um dia vai dar certo. Né, Brunão? Acho que você vai ver esse vídeo. Olha que bonitinho. Cheio de milho no chão. E... Finalmente... Depois de um bom tempo. Você já deve estar perguntando. Você já deve ter adivinhado já, né? Conseguimos o que eu... Sempre quis. Deixa eu ir pra longe pra mostrar pra vocês. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso, gente. Ah, meu Deus do céu. Que gostoso pra eles. Agora sim. Todos soltos. Vamos lá pra dentro. Olha que beleza. Cavaram aqui. Provavelmente o Jorge. Olha lá. Ali também. Acho eu que foi o Jorge. Eu ia ele cavando outro dia, pelo menos. Oi, Guiajada. Oi, Guiajada. Tudo bem com vocês? Oi, Jody. Minha voada. Vamos lá dentro. Ai. Aqui tem que tomar cuidado agora. Principalmente, pai... Bom, eu já vou ter te avisado até lá. Antes do vídeo sair. Repara que aqui, ó. Tem... Agapornis ali em cima. Sai, criançada. Sai. Sai. Tem que tomar muito cuidado, pai. Vamos lá. Rapido, rapido. Rapido. Tem que tomar muito cuidado aqui. Ou... Vamos ter que... Oi, Vinho. Oi. Oi, amor. Tudo bem? Ó, briguento. Oi, Vinho. Nossa senhora. Oi, amor. Ai. Ai, ai. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha aí, gente. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Um ataque na orelha. Olha lá. E você? Estou ligeiro, hein? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ouvinho. Nossa senhora. Vai dar briga isso aqui. Colocamos os ninhos recentemente. Deixa eu virar aqui a câmera. Ai, ai, pronto. Olha aí, gente. As calopsita, a quiquinha, a limonina, tem alguns potinhos de água, acho que já viram nevoada aí. Tem brinquedos pra todo lado. Aqui em cima tem esse vidro. Ai, de onde? Vem cá, na mão do pai. Aqui em cima tem esse vidro, gente, e essas coisas aí. Porque ontem deu de querer chover e eles estão aqui há pouquíssimo tempo. Olha o brinquedo virado. E aí o que acontece? Olha o vinho. Vem no braço do pai. E aí o que acontece? Com a chuva... Com a chuva, olha, tem um pezinho de amor aqui dentro. Estava vendo como a gente vai plantar no chão ou não. E vai podando ele pra ele ficar sempre de um tamanho bom, né? Bom, enfim, tá lá formando um tempo de chuva. Eles não estão acostumados a dormir aqui embaixo ainda. Embora eles fiquem bastante aqui. Agora eles não estão acostumados a dormir. Então... Ai, ai, ai. Para. Tá louco? É muita gente querendo atenção. O outro aqui na frente. O outro aqui. O outro aqui. E o outro aqui. O outro aqui. É... Eu até me perco com o que eu tava falando. Olha o quanto o brinquedinho. Lá tem outro. Aqui tem uma baciona de água. Aqui tá comida dos ringneck. Aqui tem comida de calopsita. Aqui tem comida de ringneck. Ali embaixo tem comida de calopsita. Vários ninhos, gente. Aqui é um ninho pro ringneck. Um ninho pro ringneck. Um ninho de calopsita. Mas pros agapornos também. Olha os bonecos aí. Aí tá muito perto. Aqui tá melhor. Olha que legal. Bastante puleiro. Uma caminha ali. Ficou bem legal aqui. Tem umas escadinhas pra eles subirem. Tem que ter uma trava por dentro, né? Muita coisa. Muita coisa. Enfim. E aí eles acabam dormindo bastante ali. Tem uns puleiros, tá vendo? E... Eu coloquei porque se chovesse eles iam tomar muita chuva. Dá pra proteger um pouquinho eles. Vai. Ai, ai. É de coisa. Quer ficar comigo, mas quer brigar. É. Como que a gente vai desse jeito? Pede desculpa. Pede desculpa. É. Tudo bem. Acho que tá. Por enquanto tá. Ai, 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 ai. Ó. Você pergunta se tá tudo bem pra não deixar bem. É isso? Ó. Devagar. Devagar. Não pode ir rápido. Isso. Eu acho... Olha lá. Tá vendo? Como que eu vou confiar em você desse jeito? Não. 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 Ah. Tá louco. Olha lá. E vem de novo. Ai, 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 ai. Não. Oh. Me mordeu. Ó. Fraco, né, mãe? Não. Nada ali no celular. Hum. Hum. Tá louco. Acho que melhor ficar pra lá, né? Vai pra cá. Vai pra cá. Vai. Vai. Olha uma intrusa aqui no vivero. Vai. Oi. Tem. Isso daqui virou. Era pra ficar... Assim. Ó. Deu calor? Deu calor, né? Tá calor. Você ficar voando aí que nem doido. E atacando. Né, Nevado? Fala pra ele. Até eu parei de atacar o pai. Né? Até eu parei. Você fica atacando o pai. Onde é que viu? Deu calor. Nota. 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 Né? Tô medo. Tô medo desse beco. Vai. Tá muito certo Aí é 15 minutos de vídeo Beleza Já tá bom, né? Vocês já viram tudo, na verdade Só faltou a Pinto e o Jorge Não sei onde eles estão Não, vai aí, enfim Vai, vai sair Vai, vai sair Por favor Não Você vai estragar meu celular Vai Não quer Não quer Não quer Ele não quer Vem perto também Não tem medo Não tem medo De ver perto também Tá com medo também Vem cá Vem cá E você? Você tem medo? Você tem medo, rapaz? Já escolheu uma casa pra você? Já escolheu uma casa pra você? Deixa eu fazer um carinho Deixa eu fazer um carinho O que eu vou fazer um carinho? O que eu vou fazer um carinho? O que eu vou fazer um carinho? É o que eu vou fazer um carinho? Não, vem cá Tá bom então O que você quer? Olha Gente, é o seguinte Vem cá Tem que tomar um pouco de cuidado Mas é isso Queria ver se eu achava A pinte E o Jorge Só pra dar um alô pra vocês Mas eles não estão pra cá Eu acho que eu vou É ficando por aqui Falar pra vocês, gente Vocês gostaram? Da minha vó Eita, esqueci Está aqui Neve estar pra fora Com certeza Está pra fora Não está aqui não Você que gostou, gente Deixa o like aí Ajuda a gente Compartilha com um amigo Antigo que assistia Não sei Eu posso tentar Trazer videozinhos novos Pra vocês Agora não temos mais Tantos bichos Vocês viram aí A luz ali Está atrapalhando um pouco, né? Meu braço na frente Mas enfim É assim que as coisas Estão aqui em casa agora Alguns com a vida melhor Ah, os porquinhos da Índia, né? Não tem mais Lembra? Eles Uma prima do meu pai Queria bastante Que ela tem um viveiro grandão lá Só estava com jabuti E ela ia castrar Ia, putz Colocar eles num lugar Muito grande Muito bom Pra eles Uma vida bem melhor Do que elas estavam tendo aqui E como eu precisava Tirar eles daqui E não tinham de pôr Pra fazer a construção Não queria colocar eles Numas gaiolas pequenininhas Aí a gente acabou Doando pra ela E eles estão lá Qualquer dia Se eu tiver uma oportunidade Eu passo lá E tiro uma foto Gravo um vídeo Pra vocês verem Não sei Mas é bem grande Bem grande Bem maior que esse meu Aqui, o viveiro Com grama Com fonte no fundo Com água, sabe? Nossa Um monte de coisa Um monte de coisa Bem legal pra eles mesmos Belezeira, gente? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tava devendo um vídeo pra vocês Falei no Instagram Que eu ia Gravar um vídeo pra vocês E gravei E é isso Se der Vou gravando mais vídeos pra vocês Eu quero colocar mais alguns Passarinhos lá Tô pensando em comprar Alguns passarinhos diferentes Pra por lá Não diferentes, né? Tô querendo colocar Red Rumped Não sei se é assim que fala Se pronuncia certo Mas enfim E tô querendo Talvez colocar Periquito australiano De volta ali Ou talvez algum periquito Inglês que é maior Deixa aqui embaixo No comentário O que vocês acham Que daria certo ali Com os ingnex A calopsita E o agaporniz Eu vou estar estudando a ideia O Red Rumped é legal Porque eles já comem A mesma comida deles Que comem aqui Então já fica fácil Alimentar O periquito Eu confesso Que vai dar um pouco Mais de trabalho Porque O periquito Não mais trabalho Mas eu vou ter que comprar Um tipo de comida diferente E colocar Novos potinhos Ali pra eles Então Não sei bem o que eu vou fazer Mas gente É isso aí Eu vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Aquele abraço E até o próximo vídeo Fui